Eu tô te falando, meu bicho, é muito burro, eu tô ficando preocupado Relaxa, mãe, ele não é tão burro assim, não Ah, é? Presta atenção Ô, Joi Oi, Dave Vamos dizer que tem um avião no céu, ok? Tá bom Esse avião cai na linha de divisão entre Brasil e Paraguai Onde você enterra os sobreviventes? Não tem sobreviventes, porque o avião caiu E mesmo se tivesse sobreviventes, a gente não ia enterrar eles Porque eles ainda tá vivos, né? Tá, você já tinha ouvido essa, né? Vamos tentar de novo Certo Vamos fingir que a gente tá na corrida, ok? Uhum Aí você passa em segundo lugar, em que lugar você fica? Em segundo lugar Uh, viu, cara? Eu te disse, esse moleque é muito burro O quê? Ele tá certo, cara Ai, não